estudando os dias atuais. Os dias atuais são marcados por uma série de desafios e transformações. A era da informação trouxe consigo uma velocidade de mudanças que impactam todas as esferas da vida, desde as relações pessoais até o mercado de trabalho. Com isso, torna-se cada vez mais importante estar atento aos acontecimentos do mundo e buscar constantemente o conhecimento. O processo de aprendizagem nunca foi tão importante quanto nos dias atuais. Com a globalização e a digitalização, as empresas buscam profissionais que sejam capazes de se adaptar rapidamente a novas situações e tecnologias, que tenham habilidades de comunicação e liderança e que possam agregar valor em um ambiente de constante evolução. Além disso, o mundo está enfrentando uma série de desafios que exigem soluções inovadoras e sustentáveis. As questões ambientais, sociais e econômicas precisam ser abordadas de forma integrada e com uma visão de longo prazo. Para isso, é necessário que as pessoas tenham uma formação sólida em diversas áreas do conhecimento, que sejam críticas e capazes de encontrar soluções para os desafios da atualidade. Nesse contexto, o ensino superior assume um papel fundamental. As instituições de ensino devem formar profissionais que estejam preparados para enfrentar os desafios do mundo atual, desenvolvendo habilidades e competências essenciais para a vida pessoal e profissional. Além disso, é necessário que o ensino seja pautado em valores éticos e sociais, de modo a formar cidadãos conscientes e engajados na construção de um mundo melhor. Entretanto, o processo de aprendizagem não se limita apenas ao ensino formal. As pessoas devem estar dispostas a aprender continuamente, buscando conhecimento em diversas fontes como livros, artigos, cursos online, palestras e workshops. A educação não se resume ao período em que se está na escola ou na universidade, mas deve ser um processo contínuo ao longo da vida. Estudar os dias atuais significa estar atento às mudanças e desafios do mundo atual, buscando o conhecimento necessário para se adaptar a essas mudanças e enfrentar esses desafios. Isso implica em uma postura proativa em relação à própria formação, investindo tempo e recursos para adquirir novas habilidades e competências. A educação é uma das ferramentas mais poderosas para transformar a realidade e construir um futuro melhor. Por isso, estudar os dias atuais é mais do que uma necessidade, é um imperativo para quem deseja se desenvolver pessoal e profissionalmente e contribuir para o bem comum.